Bom, agora com relação ao criacionismo e evolucionismo, do ponto de vista científico, são duas teorias. A ciência é cética, a dúvida faz bem a ciência. Ciência que não tem dúvida não é ciência, ela é dogma, ela pode ser outra coisa, pode ser até uma religião, um fundamentalismo. A ciência tem que ser livre e ela tem que ter dúvidas. Então, o criacionismo e o evolucionismo são duas correntes teóricas. Nenhuma das duas tem comprovação científica. Ou seja, não há nenhum cientista que consiga pôr em laboratório as duas e comprovar. Todavia, o que me incomoda é o porquê só no Brasil o evolucionismo é estudado. Seria a inteligência do processo nos chama para discutir o criacionismo e o evolucionismo distante da questão de fé, conversar cientificamente. Porque quando você faz análise científica, o que acontece? Você fica desprovido de conceitos e você vai avaliar na busca da verdade científica, que é uma verdade que você obtém através de experimentos.